Ah, Roberto! Onde que tem que vir aqui? Aqui é a violência, filho! Aqui não tem que ser não, meu! Quem tá virando aqui? Não tem que ser que情 que eu vou cometer aqui? Não tem que ser? Não tem que ser! Não tem que ser solido! Ah, tem que ser, ó, mas será... Ah, estou é... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.